Cavalo Fresco Cavalo Fresco Cavalo Fresco Cavalo Fresco Cavalo Fresco Festival está de volta para celebrar uma besou de ser décima edição Cavalo Fresco Cavalo Fresco Num novo formato cheio de cultura, de esporte e conhecimento está a esperar tudo besou de dias 8, 9 e 10 de julho na cidade de Mindelo Olhe Cavalo Fresco Olhe Cavalo Fresco Olhe Cavalo Fresco